Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem. Hoje é segunda-feira, dia de Fred sem edição, o quadro mais amado deste canal. Que é um quadro que não tem nenhum código de edição, que a gente senta aqui e conversa um pouquinho sobre o mundo, sobre as coisas, num intuito mais leve, mais conversado, mais carinha de podcast, só que em vídeo. Mais ou menos essa energia. E hoje, antes de conversar sobre o raciocínio que eu tava pensando quando eu tava escrevendo hoje é tarde, que eu já vou dizer pra vocês, na verdade o título já está dizendo, mas irei aprofundar-me. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, é super importante, super. Pra você é uma coisa muito simples, pra mim é muito importante o meu trabalho. E também de seguir no grupo do Telegram, que tá aqui embaixo. O grupo é um grupo onde eu dou dicas culturais, eu compartilho o processo criativo do livro, eu mando áudio. É um grupo pra quem não quer só o conteúdo do YouTube, mas quer um pouco mais de intimidade. Então tá aqui na descrição, não esquece de participar lá, se você quer fazer parte deste universo. Acontece, estava pensando agora, à tarde, que toda emoção é feita pra passar. Isso ao mesmo tempo é libertador, ao mesmo tempo pode ser angustiante. Toda emoção é feita pra passar, toda emoção é feita pra ser como um rio, uma passagem. Seria estranho se você tivesse somente uma emoção até o resto da vida, seria algo mais patológico. A questão é que ter uma emoção que seja uma passagem, ter uma emoção fazendo parte do rio das emoções, digamos assim, é uma coisa super especial e a gente tem que entender isso. O que eu quero dizer? Se a gente tá triste, a gente saiba que isso vai passar. Se a gente tá alegre, feliz, a gente tem que saber que isso vai passar. Só que a gente não tem que ficar ansioso porque isso vai passar. Mas feliz porque a gente tá vivendo esse sentimento. Você entende? A gente quer eternizar emoções boas e passar as emoções ruins muito rápido? Isso não é possível. A gente não pode escolher as emoções que a gente quer sentir. A emoção pinga, né? Como o suor, ela pinga, ela vem. O que você vai fazer com ela é a grande questão. Então, entender que quando a gente vai muito feliz ou a gente vai muito alegre, isso vai passar uma hora. Por isso que é tão importante, as pessoas dizem tanto que a gente tem que estar presente no momento. Porque se você não tá presente e você não tá entendendo aquilo que você tá vivendo e sentindo, você vai ficar ansioso com medo da felicidade passar. E aí você não vai aproveitar os momentos felizes. Ou você vai ficar ansioso pra tristeza passar logo e você não vai adquirir o aprendizado necessário. Então, entender o tempo que as emoções flutuam dentro da gente e respeitar ele, é uma coisa natural. Todo mundo fica triste, todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre, todo mundo fica cabisbaixo, todo mundo fica pequenado, todo mundo fica com medo da vida, fica ansioso. Isso faz parte. Eu acho que a gente glamouriza demais essa felicidade. Que todo mundo quer ser feliz, que todo mundo quer ser feliz, buscar essa felicidade. Porém, a gente tem que entender que a felicidade... Eu sempre falo pra vocês, e eu tava lendo esses dias, e foi uma coisa que me tocou muito. Eu não sei se eu já falei isso em vídeo pra vocês na semana passada, eu acho que não. Mas não faz mal repetir. Claro, você não tenha visto, ou eu não tenha falado. Eu sempre digo que a felicidade é uma coisa que a gente tem que estar sensível a perceber. A felicidade a gente não procura. A felicidade, ela é um ponto de sensibilidade que a gente percebe. Ela aconteceu e a gente percebeu. E não que a gente buscou. Eu lutei muito e eu cheguei na felicidade. E aí o Turo, que é um filósofo, fala uma coisa muito bonita, muito bonita, que diz exatamente o que eu quero dizer pra vocês. Eu vou até ler aqui, pra poder... vou pesquisar aqui, vou ler pra falar exatamente o que ele falou. Eu sei a metáfora de cabeça, mas eu quero ler pra vocês sentirem exatamente o que ele falou. Tenha paciência. Eu sei que você tá lá assim, Fred, já devia ter separado antes. Mas não, deixa eu... A felicidade, achei aqui. A felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você a persegue, mais ela irá se esquivar de você. Mas se você prestar atenção em outras coisas, ela virá e sentará suavemente no seu ombro. É isso. E eu falei, cara, nunca tinha lido isso. E aí eu li essa semana, tava estudando algumas coisas. E eu falei, é isso, é isso. Você tem que perceber, você tem que estar sensível para receber e aproveitar quando acontecer. Você imagina, se você tá ali buscando a borboleta. Ai, cadê a borboleta? Eu quero pegar ela, quero pegar ela, quero pegar ela. Quando você pegar, a felicidade vai ser uma felicidade forçada e não uma felicidade que é orgânica. Quando você tá sensível, sentado. E aí ela pousou, você fala, cara, que legal. E foi o suficiente ela pousar. Ela não precisa ficar aqui o mês inteiro no meu braço. Ela fica o tempo que tiver que ficar. Entende? A felicidade madura e essa sensação de emoção mais madura é quando a gente aproveita o que se tem e o que se é. Entende? E se tiver que ir embora, vai. Você não fica puxando de volta. Não, vai embora, borboleta. Vem cá. Ela seguiu o tempo dela. Então, feito as emoções, feito a borboleta, no caso, as emoções têm tempo pra ir embora. E não quer dizer que a borboleta não gosta de você, ou quer dizer que a borboleta não quer ficar pra sempre com você, mas ela tem o tempo dela, ela precisa da continuidade, ela precisa pousar no ombro de outras pessoas, ela precisa se conectar com a floresta, com os animais, enfim, fazer coisas que borboletas fazem. Não sei muito bem o que borboletas fazem, porém deve ser muito mais interessante do que coisas que nós fazemos. Então, elas voam. Nada é mais interessante do que voar, eu imagino. Então, é importante entender que toda emoção passa. E isso tem que ser um entendimento de como a vida é. Entende? Então, essa glamorização que a gente tem pela felicidade, sempre tá buscando, buscando, isso cria uma coisa gigante, inalcançável. E a felicidade é, aconteceu, percebi, é a borboleta que pousou. Entende? Esse é o sentimento. Como a tristeza, é... A tristeza, ela também é uma constante que passa. Porque, você entende, se a gente for buscar sempre a borboleta, ficar buscando ela, que isso seria, metaforicamente, ou querer que a felicidade fique pra sempre, ou querer que a tristeza passe rápido, que é buscar a borboleta, aí vamos buscar, vamos buscar, buscar, você tá buscando um próprio sofrimento. Então, aceite que ela vai pousar quando ela quiser. E, então, não pense sobre isso. Vá vivendo. E quando ela pousar, você aproveita esse momento. Não fique triste porque ela não pousou, nem fique ansioso de, com medo dela ir embora só porque ela pousou. Viva o natural. Aceite o que se é. Aceite o que acontece. Então, isso é muito verdadeiro. Então, as emoções são feitas pra passar. Tenha isso na cabeça. As emoções são feitas pra passar. Elas são um rio. Elas têm continuidade. Elas são uma borboleta que pousa em outros corações, em outros lares. Então, entender um pouco que isso é uma coisa muito importante. E aceitar que a gente tem que estar sensível pra perceber. Eu sempre falo isso a vocês há anos. E é uma coisa que eu acredito muito. Sensibilidade. Perceba as coisas. Segue a intuição. Olha no olho. Seja sensível. Observa. Observa as coisas. Olha no meu olho, sente alguma coisa. Olha no olho da pessoa, sente alguma coisa. Percebe em tudo. Seja sensível pra entender o que está acontecendo. O que se é. As pessoas estão muito... Não, eu tô feliz. Não tô. Essa pessoa tá certa. Essa tá errada. Calma. Para um pouco. Observa. Que emoção você tá sentindo. Aceite o curso dela. Às vezes demora um pouco mais. Às vezes demora um pouco menos. Sabe? Muitas vezes eu tô triste. A maneira que eu lido com a tristeza... Entende como não é não ficar triste. É entender que a tristeza vai ter o tempo dela dentro de mim. Então eu falo... Ah, vai durar um tempo. Eu vou aprender a lidar. Quanto tempo vai durar? Eu vou fazer coisas pra tentar que ela passe. Vou fazer um exercício. Vou ler alguma coisa. Vou comer algo gostoso. Porém ela também tem um tempo dela. Né? De maturação. De resgatar o aprendizado necessário. Com a felicidade também. Por isso que a gente diz que... Não pense na felicidade. Porque pensar na felicidade é fugir dela. Então deixa ela vir. Aproveite o momento. Sabe? Curta. Quando ela vier não pense mais em nada. Saiba que vai ser legal. Não tente eternizar emoções. Né? É tipo ir na montanha-russa. Você vai lá... Eu sempre gosto da metáfora de montanha-russa. Porque é uma coisa que a gente tá muito presente. Então... Pra quem gosta. Mas pra quem é... 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 Não gosta pode usar outro exemplo. Ir num show. Sei lá. É... Não. No show não é tão bom. Na montanha-russa é melhor. Você vai na montanha-russa. Você tá presente. Né? Você tá ali. Ah! Fazendo as voltas lá. Os loopings. Você tá vivendo. Você não tá pensando. Ah! Será que amanhã? Você tá presente. Você tá feliz. Você tá vivendo. Você tá entregue àquela... Aquela energia sem pensar em mais nada. Porque é uma emoção muito forte. Mas entenda que as emoções pequenas também podem te trazer isso. Entenda que... É... Um minuto de montanha-russa tá tudo bem. Não precisa ficar indo na fila toda hora. Porque uma hora vai perder a graça. Entende? Foi legal. Vai uma vez. Duas se você quiser. Aproveita. Eterniza esse momento feliz. Mas não espere que ele seja sempre assim. Entende? As coisas passam. E é bonito do jeito que foi. E... É isso. Então... Tenha felicidade pelas emoções. Que você já teve. Sejam tristes ou felizes. Elas fazem parte de você. As emoções precisam passar. Seria estranho se elas não passassem. Seria estranho se elas fossem... É... Eternas. Então... Se você tá triste por muito tempo e fala... Meu, mas não passou. Tô triste há muito tempo. Às vezes a tempestade já afindou e você que não percebeu, sabe? Fique sensível pra perceber. Esse é o ponto. Sempre sinta as pessoas. Sensibilidade. Sensibilidade. Intuição. É isso que guia a gente. Seja pra onde ela for. Fique sensível... Pra entender do navegar das emoções. Mas é isso aí, pessoal. Fred, sem edição. Que se você gosta... Você tem que se inscrever no canal, como você sabe. E não tem nenhum código de edição. Eu sempre vou dar uma más filosofada sobre as coisas que eu leio. Basicamente, eu compartilho o que eu tô pensando, o que eu li. Porque eu estudo. É isso que eu faço. Sou escritor, né? Então, eu escrevo, estudo, penso em alguma ideia. Escrevo aqui alguma coisa. Sabe? Aí eu escrevo um tema. Aí eu compartilho uma música. Eu vou compartilhando o meu universo com vocês. Aprendendo junto com vocês. Estudando, lendo, fazendo aula, fazendo curso. Né? Escutando, viajando. Eu vou... Eu compartilho o que eu aprendo. O que eu sinto. Então, a gente tá aqui pra fazer as perguntas juntos. Né? E não só dar respostas. Eu compartilho uma linha de raciocínio que eu sinto. E aí você pondera o que é legal ou não. Ai, Fred, isso aqui eu achei bem legal. Fred, isso aqui não. Cara, isso aqui... Isso que é legal. A vida é uma construção de opiniões boas. Né? Então, ah, isso aqui eu gostei. Isso aqui eu li num livro e também foi legal. E você vai construindo a sua opinião perante várias outras opiniões. Né? Isso é muito legal. Então... É isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, como eu falei. Segue no grupo Telegram se você quer intimidade, quer dicas culturais, quer alguma coisa, como eu falei, um pouco mais próxima do que só o conteúdo do vídeo, é lá que a gente tá bem próximo. Tá bom? E é isso aí. E se você quiser conhecer o meu trabalho com livros, cara, muito importante. Primeiro, se você tiver até agora no vídeo, muito obrigado. Porque eu não quero sentir que eu tô falando sozinho. Então, eu adoro quem fica até o final. Logo, logo vai sair meu livro na pré-venda. E se preparem que vai tá muito especial. Cara, cê vai amar. Sério. Então, espera. E cê sabe que a pré-venda é o momento mais importante do livro. Então, fica ligado. E é isso, então, gente. Quer conhecer meus livros? Todos na descrição. Então, até amanhã. Tem vídeo de novo. Cês sabem. Na segunda, terça e quinta. Sempre. A gente se vê logo. Fala logo. Tudo de bom. Um grande beijo. E até. Esse até ficou meio bugado. Mas era o que tinha que ser.